Um ônibus com 45 passageiros bateu em dois veículos e precisou acessar a área de escape da BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná. A ocorrência aconteceu na manhã deste sábado, 7 de setembro, quando o ônibus, que saiu de Arapongas, no norte do estado, estava próximo de chegar ao destino final. Imagens de câmeras de segurança instaladas na BR-277 flagraram o momento em que o motorista precisa realizar uma manobra para acessar a área de escape. Pouco antes de sair da rodovia, o ônibus bateu em dois veículos que seguiam no mesmo sentido. Não se sabe o que aconteceu com o ônibus. A principal suspeita é que o veículo tenha sofrido algum problema mecânico e o motorista utilizou a área de escape para evitar uma tragédia. Equipes da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local e prestaram atendimento para alguns passageiros. Nenhum ocupante do ônibus precisou ser encaminhado para o hospital. Uma manobra rápida de um motorista que evitou uma tragédia na rodovia BR-277. A CIDADE NO BR-277. A CIDADE NO BR-277.